É o Cimplão de Tudo Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou mais um dia aqui com o Seu Antônio Francisco aqui no Porto Seis, aqui na região de Goiarei, no estado do Paraná e hoje nós vamos conhecer aqui a casa do Seu Antônio, gente essa casa do Seu Antônio aqui, o pessoal não vira ela por dentro tudo ainda, né? e hoje o Seu Antônio vai mostrar pra nós aqui essa casa rústica dele, gente, ele mantém aqui como se fosse no passado, né? Seu Antônio, ele parou no... Bom dia, Seu Antônio Bom dia Tudo bom, Seu Antônio? Tudo bem, Seu Antônio? Seu Antônio, o senhor parou no tempo? Eu parei no tempo Parou no tempo E me orgulho de ser parado no tempo É, separado no tempo Não tem vergonha não, quem quiser gostar de mim, tipo gosta quem não quiser, é caçar outro O senhor não evoluiu não? O senhor não evoluiu não? Não, não evoluiu não Ainda mantém a casa sem pintar até hoje, né? Sem pintar, de qualquer jeito Essa aqui é a minha cara, essa aqui já não é muito a minha cara Ah, essa aqui o senhor conserva aqui, né? Essa aqui o senhor já, ela é uma casa já pintada, né? Já pintada, já mais moderna um pouco E aqui o senhor fica o tempo tudo aqui, né? Tempo tudo A outra ali só vai pra dormir? Hã? A outra ali só vai pra dormir só? É, pra dormir Ô Seu Antônio, o senhor pode mostrar pra nós um pouco dessa casa? Vamos mostrar pro pessoal, vê gente Bom, aqui você já conhece, gente A entrada aqui você já conhece, né? Ó Essa aqui é a área dele, né? A área dele Essa aqui é a cozinha, que nós já fizemos vários vídeos aqui, né? Fizemos vários vídeos E aqui, gente, é a Aqui é o A casa dele Seu Antônio, tem luz aí pra acender Ah, acendendo a luz Gente, olha o piso, ó Seu Antônio conserva, fica nem antigamente, ó Só que por dentro o senhor pintou, né, Seu Antônio? Oi? Por dentro o senhor pintou, né? Que tem pra levar aí? É Ah, aqui tem um quarto aqui, ó Aí, ó Ó, deixa eu mostrar pro pessoal ver, ó, gente, ó Aqui tem um quarto aqui Seu Antônio, quantos quartos você falou que tem aqui? É Cinco Cinco quartos? Sim Vamos conhecer por dentro, tá aqui, ó Aqui, ó Eita, Seu Antônio, é tudo de Tudo na madeira aqui, sem pintar Aqui, tá bem Ó Ó, gente, a tramelinha Ó, pra vocês verem aqui Aqui é a simplicidade da roça, hein, Andy? Aqui é a simplicidade da roça Aqui é a simplicidade da roça Abriu a janela Você já vai ter essa linda visão aqui, ó Ali tem um ninho de Passarinho, ó Ó, vocês veem que área bonita aqui na frente Aqui tem aqui um toco Um cilindro Ali é a dispensa do Seu Antônio, né? Vamos mostrando aqui pra vocês verem Aqui, ó Que coisa mais linda, né, gente? Eita, deixa eu fechar aqui Aí, ó Ô, Seu Antônio Oi Seu Antônio já tá lá no outro quarto já Pra mostrar o outro Seu Antônio, vem que fala pra mim aqui o negócio Esse aqui é o time Esse aqui é os filhos do Seu Antônio Esse aqui é o time de São Paulo Ah, de São Paulo De um primo meu, senhor Ah, não é os filhos seus Não, aqui é eu aqui, ó Ah, o senhor tá aqui? Tá O senhor aqui? Aí que ele Ah, quanto tempo o senhor tinha aqui, Seu Antônio? Ah, eu não lembro Eu acho que eu tinha uns 40 anos Uns 40 anos É 40 anos Tá misturado A turma do Fusinado Julinho E a turma nossa aqui Ah, entendi É Essa foto foi tirada na onde? O senhor falou? Lá na fazenda do Julinho Ah, na fazenda do Julinho Aqui pertinho, então? É, pertinho Pertinho aqui Esse é um primo, esse aqui Primo de São Paulo E você veio com o time lá aqui O senhor, tá vendo aqui um quadro também Com desenho aqui também? Isso aqui foi até uma evangelha Da Cristã do Brasil Que estimava muito nós Desse para dizer a minha mãe Então ela já morreu E a minha mãe morreu E a gente toda vez que vem Ainda lembra dela Ela lembra dela Tá guardada aí Quando ela chegou aqui O pai já tinha morrido E ainda ela chorou De amor que tinha De amor Ah, conheceu ele menino Você não entrou nem aqui Eu tenho um trigêmeo Com o padre Luiz Que eu andei naquela dardeia lá Ah, entendi E ele me deu de presente aí Trigêmeo Acho que foi Criança sem família É, que ele pegou Para cuidar do trigêmeo Porque tem três irmãos Que dó, né Pai Olha Aí a aldeia adotou E depois É Criou na aldeia Aqui mais um quadro Quadro bem antigo, né O senhor, então Isso aqui é uma mala Ou é um armário Isso aqui? Armário Ah, era um armário Era um armário É, uma coisa antiga Entendi Ó, gente Olha o telhado aqui ainda Tudo de telhona ainda Telha de barro Aqui não é pintado, né São Antônio Aqui nunca foi pintado Aqui, aqui não Só aqui no corredor Estava vendo Aqui, ó Ah, aqui é outro quarto Aqui Aqui é a sala Antigamente é a sala Aqui tem um cosminho É pequeno Eu dormia 14 Até 14 Só aqui na sala Até 14 Só aqui na sala A quadra dos quartos Colerga assim 30, 40 pessoas em casa Não era festa É, rapaz Sábado e domingo Era normal E almoçava em casa E almoçava todo mundo aí Ia jogar bola Tinha fartura Tinha, não tem, né São Antônio É Olha aqui, ó Olha os quadrões aqui É isso Aqui é primo Essa aqui já morreu Ah, entendi Tem o Jorjão Casalita Aqui é os quatro velhos Olha a tradição dos quatro velhos aqui Dos meus pais Ah, seus pais aqui É, pai e tio Qual que é seu pai aí? Qual que é? Esse aqui, ó O primeiro é seu pai É Ah, parecia um pouco com o senhor, né É Esse aqui andava descalço Daí aquele cartão aí Mas andava descalço E esse aqui é Esse aqui é o pai de Julinho Esse aqui é o tio Adriano Ah, entendi Aqui quem é? É, tem uma filha de casamento aí Essa aqui já é filha Desse aqui, ó Essa Ah, filha desse aqui Já filha dessa Essa aí, ó Sim, entendi Esse aqui já morreu todos os dois também, ó Já os dois já faleceu já Eu falo que faz o garçom E aqui É Aqui Esse aqui é o sobrinho Esse aqui já morreu Esse aqui morreu de centenagem Não faz muito tempo Ah, sim, entendi Essa daqui é a filha também Já morreu ele e ela também, ó Com dez e meia de casal ele morreu Ah, entendi E aquele lá é o Julinho Lá é o Julinho Teu primo É É, Santana E aqui é mais um quarto, Santana É, aqui é mais um quarto, viu Ó, gente Ó, simplicidade aqui Aqui é o quarto do final do pai com a mãe Aqui Ah, era aqui Ah, ali era uma porta ali, então A porta ali, é o tio fogãozinho dele lá Abra a janela aí pra nós ver, Santana Aqui, pessoal Aqui, ó Aqui é a janela Abriu a janela aqui Vai ver a mangueira lá, né De tirar leite, né Aí, gente, ó Que bacana Santana, essa madeira Que madeira que é essa daqui? Perova Ah, tudo perova É Perova rosa, não? É Tudo perova rosa Isso aqui não acaba nunca, né, Santana É Ainda mais na sobra, né É Então, Santana Então aqui é um quarto, né Um quarto É Aqui é o outro dois É Aqui nós mostremos esse daqui Três 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 Quatro Ah, esse aqui É, esse aqui quatro Esse aqui quatro E ali cinco Ah, esse aqui cinco E esse outro é despejo Ah, esse aqui pelo jeito Já foi usado pouco tempo, ou não? Ou não dorme ninguém aqui por enquanto? Não Quando chega a gente dorme, hein Dorme aqui Esse é bem grande, hein Esse é bem grande, hein Tem gente que não No tempo No tempo que eu conheço 50 anos Que eu dormia A gente na cama A gente no chão É Entre aqui e a casa Eu dormia uma cem pessoa Uma cem pessoa? Hum Rapaz Ó aqui, ó Tem uma janelinha Que abre aqui também Vai dar lá na Ó Ó, gente Tudo que abriu aqui Já tem uma Uma linda paisagem, né Uma linda visão, né Ó Então com esse aqui é cinco, né Contemos? Cinco, né É É Isso aqui é cinco E aqui há Há uma mesa também antiga Aqui, né Seu É, bem antiga aí Ó Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É a gaveta Ah, a gaveta Bem antiga também É E aqui é a dispensa, né Mostremos aquela hora Para o senhor fazendo O senhor moendo aqui O café, né Tá no outro vídeo lá Moendo o café Isso aqui é a casa de caboclo, né São Antônio? É Essa é a casa de caboclo Agora o povo assusta De ver esses tipos Porque é ignorado Uma vida dessa Ah, é Né O pessoal só quer Casona, mansão Quer economia, né É E eu não Eu nem que pegou A injúria muito Fala Ah, você quer do teu gosto O coelho tá lá O coelho tá lá Aqui é assim, né Seu Doni Lá você tem o teu agaveta É Ó, gente Aqui, deixa eu aproveitar Vou mostrar o pessoal Aqui pro lado de fora Aqui, ó Aqui é a área da casa dele Ó, pra vocês que estão Tenham uma ideia Essa aqui é uma área Aqui o pessoal Quando eles carniam a porca ali Até tem um vídeo Escarneando porca ali Aí eles Almoçam aqui na área Colocam uns banquinhos aqui na área Aqui e almoçam aqui na área Ó Ó, pra vocês já Ó Aí tá o Vicente Ei, Vicente Já pegou a gila lá já ou não? Já peguei É Você pegou pra quê? Pra remédio, a gila? É Remédio? Remédio do quê? Pra inflamação As minhas costas que estão me... Doendo? Pra... Se tiver... No rim, na coluna Ah, passa o barro daí Não, você fica deitado em cima Por umas duas horas É Ah, você quer pra deitar então Desgurpir pra deitar, né? Desgurpir Mas eu moro quando eu era criança Tinha porco solto É Tinha aqueles barreirão perto d'água Nós era criança Nós via E entrava naquele barreiro dos porcos Ah E lambuzava igual os porcos Lambuzava igual os porcos? É Depois nós pulava dentro da água Pra poder se limpar É Era uma diversão, né? Era bom demais, né? Eu ia sentir aqui a gila Ah, tá aí a gila? Vamos ver Ah, eu errei Você tinha não aceito aí, ó Então, eu tinha acompanhado você Não, mas tá bom Você tá aí Eu vou mostrar Vamos mostrar a gila ali Que ele Ele falou que é bom pra saúde Ó, gente Aqui também é Aqui é a área, né? Bom, aqui eu já mostrei A frente aqui da casa do seu Seu Antônio Hum Eu trouxe Eu trouxe o meu ali Eu sei que não ia dar Com o outro aqui Ah Ô, seu Antônio Deixa eu tirar uma foto do senhor Aqui na frente da casa aqui Pra eu poder fazer a capa depois Aqui, ó Vem aqui, seu Antônio Fica aqui pra me tirar uma foto do senhor aqui Aí Olha aí Olha aqui Olha aqui Aí Dá um sorriso, seu Antônio Aí, pronto Olha lá Tá aí o barro, aí, João Traque, traque, meu Ó, gente Que bonita a casa Que é a frente da casa do seu Antônio, né? Ah, isso aí é o barro da argila É Barro de argila, né? É Isso aí serve pra fazer tijolo também, não? Sim, Rodrigo É de que serve Serve, é Ah, sim E como é que você sabe que é argila? Hã? Como é que você sabe que é argila? É da beira do rio, né? Ah, da beira do rio É Isso aí Ah Aí a gente tira as folhas Tira o... Pô, vai É estercado, bem estercado, hein? Hã? Pra plantar as coisas é bom também É, não, é que a gente tira É, as folhas, as raízes por cima, assim A gente tira e põe por baixo Ah, entendi Agora você chega lá e fica duas horas deitado em cima, né? É Aí você pega aqui, põe uma água, uma bacia E molha bem, bem úmido Aí você põe um plástico Aí você deita em cima Se for nas costas, você deita de costas Se for na barriga, você deita de costas E põe aqui na barriga aqui É, rapaz, sabia, não? É Eu sabia, tipo assim Se não toca todas as pessoas quando trabalham Que chega cansado, exausto Ele procura o chão pra deitar, né? É Não quer nem cama, né? É verdade, e é mais fresco, né? É, mais fresco, é Ai, que terra bonita, né, rapaz? Então, eu tenho que usar ele aqui, eu vou usar por causa que é a minha vaga dentro aqui, ó Aham Pra poder Não tá tendo muito certo, né? Pra usar pra poder colocar na... É, e a minha também tem que usar Tem que usar também É E o certo é a gente, lembra quando a gente usar ele aqui nas costas Esse aí pra plantar as coisas também é boa também? A terra é boa, não? Não é que foi, é, tirou mais, como é que fala? Mais pro fundo? É Mas é, mas se adubar Se adubar é uma coisa também, aham É Porque aí fica nova, né? Sim Não, não tá mais, não? Então, faltava você ter ido lá pra entrar no meio do mato lá Então, rapaz Nós fomos lá, um dia eu fui com você lá, não foi? Eu lembro? Você foi mostrar a roda d'água lá? Ah, sim Roda d'água lá, né? Bonita aquela roda d'água também Uma hora eu vou filmar lá de novo Você viu o filmagem que eu fiz da roda d'água de dia atrás? Não, eu não vi Você fez, é? Eu tava, eu fui embaixo lá, né? Ah, ah, ah Aí eu tava lá, deixa eu... Por que você mostra pra nós aí, vem, então? Aí eu peguei Aí tinha um vídeo de um burrinho Hum, tem uma mudanhada Pô, coloca pra nós rodar pra nós ver Quando você pegar lá eu vou ler essa placa aqui que tem aqui Tem uma placa, deixa eu ler essa placa Filma, já vou então, São Antônio Olha lá, gente, ó É uma placa da organização Eu já vou aí, tá? Ô, São Antônio Oi? Deixa o senhor mostrar, então Se o Antônio quer que eu mostre aqui dentro, deixa eu mostrar Vamos lá, São Antônio Ah, aqui é a outra casa do senhor, né, São Antônio? É, é mais moderno um pouquinho Isso aqui é mais moderno um pouco, né, São Antônio? Mais moderno Ô, São Antônio, eu tava vendo aqui, aquele dia eu mostrei pro pessoal ver Os filhos aqui, tudo em cima do burro aqui, ó O senhor é que tá segurando ou não? É? Quem tá segurando? A senhora tá segurando De trás de trás Hum, ó, gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tem dez lá em cima É os dez filhos? É Dez filhos Ah, essa foto foi tirada aqui, né, de baixo ali, né? Foi, foi aqui, ó Ah, vai Mas foi ela, foi madeira, tudo, acabou tudo E hoje tudo casado, então, tudo casado Tudo, a caçula que tá no bairro tá com 48 anos A caçula é essa aqui na frente, a primeira É Tá com 48 anos 48 anos O cavalinho já foi também Já O cavalinho já era, né, São Antônio? É, vai, bacana Eita, São Antônio Aqui é a casa do São Antônio, gente Que é a casa dele mais moderna Tudo arrumadinha, tudo organizadinha, ó Aqui tá as fotos Ah, aqui tem outra foto aqui, ó Ó, aí o senhor tá na frente aqui, ó Aí Aqui, aqui, aqui eu tô na frente É, o senhor tá na frente Isso aqui é lá no município, lá no Mato Grosso Ah, o senhor tem um sítio lá no Mato Grosso Isso aí é lá Aí Ó É Quem mora lá, São Antônio? Quem mora lá? O filho O filho É, aqui de novo, eu lá no Mato Grosso Queimou, ó Tá só cinza, ó Aqui eu montava O senhor chegou a morar lá? Morei sete anos Sete anos no Mato Grosso? Sete anos Que pensa, né? Eu falava, eu falava, eu vim aqui pra tirar a vida Eu vim aqui pra dar a vida É Se eu não fiz Se eu fiz algum erro Mas não de manchar nem meu nome E nem da minha família O erro é normal, né, São Antônio? Normal, é O erro de todo mundo Sim Entendi Você conhece aquele Sistão lá no Mato Grosso? Conheço, aham Conheço Conheço Ah, vamos ver aí então Tá filmado aí? Vamos ver Deixa eu voltar aí Vamos ver, ó Volta lá Aí sim Ah, tá, olha lá Aí, a roda d'água lá embaixo, né É É que eu tava em cima dela assim E eu falava, ó E essa cama minha é ruim Não sei como é que ficou desse jeito ainda Ah, ficou bom, tá bom Aí É, tá fazendo Ela que traz água pra cá? É, né Hum Ela que traz água pra cá Tá limpo o caminho de ir pra lá ou não? Tá, né Tá, tá bom Uma hora eu vou descer lá embaixo pra filmar ela Aí, 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 ó Eita, que riqueza, né, cara Isso é uma riqueza, né Isso é uma riqueza Isso é uma riqueza na propriedade, né Né, senhor Antônio? É Isso é a maior riqueza, né É Estes dias assim Quando só cabe em mim O resto de ilusão A lembrança se solta Corre e abre a porta Do antigo galpão Entre meio a poeira Uma vida inteira De recordação Ferramentas usadas Em cada empreitada Do que era o sertão O machado, o machado Uma foice sem cabo Também um facão Na parede encostado Todo empoeirado Está o arado Que corta do chão Um rastelo, um serrote Que quase sem corte Nada acerra, não E já bem desgastado Agora jogado Que foi o enxadão Torrador de café Um moinho e até A trempe do fogão Também abandonada Toda enferrujada Perto do pilão Tanto tempo depois O resto do que foi Plantadeira de mão Ironia da vida Plantava comida Hoje colhe esquecida Só a corrosão É em ali pendurada Toda ressecada Tralha do burrão E foi forte na roça Puxando a carroça Em cada estradão Apagado em saudades Quem foi claridade Na escuridão Parecendo em apuros Com medo do escuro Velho lampião Velho lampião Nesses dias assim Quando só cabe em mim O resto de ilusão Com os olhos molhados Reviro o passado Que trago guardado Meu peito é o galpão Com os olhos molhados Reviro o passado Que trago guardado Meu peito é o galpão Verá entre rugas Rolando o galpão Se agora olhar o meu rosto Cansado Que minha história Marcada de mágoas Talvez eu já tenha Até te falado O peso da idade Às vezes me faz Nas minhas lembranças Coisas repetidas Palavras que hoje Pra muitas pessoas Parecem que foram Até esquecidas Então resguardando Resguardando as minhas memórias Escondo a tristeza Que vive comigo E fico buscando No meu pensamento Aquilo que nunca Me foi esquecido A enorme moenda Que tinha o engenho E dentro do tacho Garaba fervendo Açúcar e melado Fazendo das canas Que as juntas de boi Estavam moendo Eu chego a sentir Antigos sabores Nas vezes Que a alma tristonha Devaga E o cheiro Que exala De uma lamparina Bem naquela hora Que ela se apaga Da carne de porco Guardada na banha O aroma gostoso De café torrando Amonha no forno E banana da terra Por sobre a chapa Do fogão Maçã Eu já não consigo Usar de palavras Mesmo se eu tentasse Ficaria mudo As mãos galejadas E a pele queimada Na vida do campo Vão dizendo tudo Talvez por ser moço Não possa entender O imenso poder Que tem a saudade O pranto que cai O pranto que cai agora Em meu rosto Retrata a forma De minha linguagem O pranto que cai Agora em meu rosto Retrata a forma De minha linguagem Se quiser conhecer onde moro Está feito o convite Com um lugar Um lugar como esse Ninguém Poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequenino Rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando arrumar Eu sei que a madeira Não é de primeira A boa era a cara Eu fiz Foi de vara de anga A boa era a cara Eu fiz Foi de vara de anga Música 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 Amém.